galera beleza machine plays aqui trazendo mais vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive para mais um acelerando no máximo na descida e galera já deixe seu like se inscreva compartilhe ative o sininho e tô aí com aquele vap de yankee o caminhão do gta sandra todo bugado temos um gladiator rg sandstorm astomart vanquish ss confi temos o boni side especial temos o pagani 5 roadster salem s7 de hora 2 e uma picape dt 3.000 belê e esse aí galera o caminho vai ser o primeiro belê lá vai ele olha só galera esse negócio não vira as rodas vida tudo desse jeito vamos lá sulera mas que esse negócio pelo menos passa do primeiro desafio segundo um ver né galera olha esse tremelique esse negócio é muito bugado olha olha que temer tremedeira a solera solera por favor fi passa desses desafios pegar no final lá de boa e então nós nos tremelique opa opa peraí que foi tá indo bem galera lembrando posso parar de acelerar só para manter o controle do veículo mas não é que esse negócio conseguiu olha a roda não é que esse negócio conseguiu ir inacreditável memória olha cada coisa mesmo aí você pega uns carros legal aqui que é pra ir não vai aí isso aqui é isso a roda nem nem gira ó passou a faixa ali ó é isso galera olha o jeito negócio não dá para entender mesmo é louro olha 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 o que que isso olha o jeito que ficou o caminho olha o jeito que ficou esse caminhão aí para entender galera ah nem olá agora vou lá o gladiator e aí tá não já saí patinando já ó e lá o caminhão já passou já caminhão foi o primeiro vamos lá vamos lá e vamos lá vamos lá vamos lá opa Eita, nós Calma, Gladiator, calma Calma, só manter o controle Estourou o motor já Nossa Peraí, peraí Peraí Pera, calma Opa Vai dar pra ir, galera Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar pra ir ainda Mesmo com o motor estourado, né Ainda bem que ele tá no neutro ali Conseguiu desvirar ali E tá pegando velocidade ainda Só tá puxando pra esquerda, né Mas também do jeito que tá essa frente aqui Não tem como, né Vai lá Ah, galera, eu tô deixando ele sozinho aí Vai lá, vai lá, vai lá Sozinho não, né Eu tô controlando, mas que eu digo sozinho, né, galera Porque ele tá... o motor já era, né Então, vamos lá, solero Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, passou a faixa Conseguiu já, galera Ó, os dois primeiros veículos já conseguiram Caminhão daquele jeito ainda conseguiu Vamos ver o RG Sandstorm Eita, nós Aí, olha Peraí, galera, eu vou de novo com esse... Esse carro tem que parar de acelerar pra controlar Lembrando que pode fazer isso, né Parar de acelerar só pra dar umas controladas Nossa, ele pula demais Ele é leve demais Eu tenho uma leve impressão que quando passar naquela... Nessa rampa ali, ele vai dar ruim Olha Peraí Se ele não... Por favor, não vai, não vai, não vai pra lá, não vai pra lá Calma, calma Opa Tá andando Tá puxando muito pra esquerda Opa, opa Não, 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 não Calma, calma, calma Calma que dá pra ir ainda Foi É, praticamente já... Opa Passou nos buracos ali Passou nos buracos ali que... Tá puxando pra esquerda Calma Calma Só mantém reto Que tá rápido demais Oh Oh Conseguiu Os três primeiros já conseguiram já Sai louro Passou por dentro do caminhão Beleza Olha, olha Os negócios estão no trimelique doido ali Beleza Agora Aston Martin Vanquish Vamos lá Vamos lá Será que vai ser o quarto carro seguido? Né Dois Três já conseguiram Olha Parece um carro bem Estável Tá muito rápido Talvez esse é o problema Ele é muito rápido Nossa Opa Ah, já era Eita Nois Aston Martin Aston Martin ali Não foi de jeito nenhum Eita Nois Aérea pro Aston Martin Beleza Já vou até pro próximo Já galera Que o Aston Martin já era Salen S7 Salen S7 Será que é baixo Um difusor gigantesco ali Traseiro Foi Opa Calma, calma Para a direita Para a rampa Para a rampa Nossa Era só desvirar o carro Era só desvirar o carro Se ele desvirasse O motor já era Nossa Eu não acredito Que aconteceu isso Ele passou rodopiando ali Mas Se tivesse virado agora Eu já tinha conseguido também Vamos botar ele aqui pro lado Para não atrapalhar os outros Beleza Agora É Paganisink E Roadster Paganisink E Roadster Nossa Olha a velocidade Esse carro Calma, calma Tá pulando demais Nossa Opa Desvirou Ah, mas não tá virando Para Para a direita Galera A roda Olha E vira para a direita Vira para a direita Agora para a esquerda Para a direita Tô tentando ir Galera Com esse carro Ah, uns buracos aqui Para atrapalhar Tô puxando o máximo Que dá para a direita Mas ele tá indo para a esquerda Em casa da roda Tô acelerando ainda Calma Calma, calma Nossa Calma Calma que tá indo Ele tá indo ainda Galera Daquele jeito Mas tá indo Calma Tô puxando para a direita Galera Vocês podem ver a roda Não, não, não Nossa Não acredito Galera Nossa No finalzinho Eu tava puxando para a direita Porque tava puxando demais Para a esquerda Né Senão ele Vocês viram Ele foi raspando Pela parede da esquerda Aí vinha para o lado Aqui e voltava E voltava Mas foi um pouco Então galera É o seguinte Meu jogo crashou E eu coloquei aqui os carros que faltavam Né Que é o Bonissade especial O SS com FI Com FI Né Temos a Deora 2 O Deora 2 Aí E o ADT 3000 Né O jogo crashou Mas vocês viram ali os carros que conseguiram Os que não conseguiram Né Vamos lá Que o Bonissade vai ser o próximo Bele O jogo crashou Infelizmente galera Não sei o porquê Deu um erro de Direct X Olha se eu não me engano Não sei o que aconteceu ali Mas Vamos lá né Vamos lá Vamos lá Os carros que faltam Burnissade O SS com FI Com FI O A Deora 2 E o DT 3000 Vamos lá Estourou o motor Estourou o motor Beleza Tá conseguindo Bonissade especial Tá com a roda da esquerda ruim Ali já Calma Calma Beleza Ó Tá indo galera Tá indo Motor já era Mas ele tá indo bem rápido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passou Passou galera Passou Ó Conseguiu Bonissade já conseguiu Já vamos até pro próximo Já Bonissade ali Tá indo É o SS Confia Confia Galera Ele tá Ele tá Ele é no estilo Acredito eu Do Jefferson Futura Né Parece ser um carro pesado Vamos ver Vamos torcer pra ele Tipo Igual o Jefferson Futura Assim Ele é Tipo Mesmo estilo Digamos Vamos lá Ih O carro só tem 3 marchas Só Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eita Nós Conseguiu 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 Tô acelerando ainda Galera Tô acelerando Lembrando né Eu posso parar de acelerar Só pra controlar o carro Beleza Conseguiu Ó Tô acelerando ainda Poucos danos No carro Beleza Tá chegando Tá chegando 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 Pronto Conseguiu 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 Né Vocês podem voltar no vídeo Ali Vocês viram que vários carros Ali também conseguiram Os 3 primeiros Se eu não me engano Conseguiram Beleza Beleza Vamos É Pro próximo Deora 2 Oxi Eita Tá empinando Isso aqui não vai dar certo Esse carro Eita Nois Por favor Deora 2 Pelo menos Passa do segundo Desafio Eita Nois Tá empinando Oh Eita Nois Oxi Olha Opa Olha Passou uns buracos Ali ainda Que que foi isso Olha Sem dano Passou tranquilo Tá arrastando Os negócios De ferro Ali Que ela tem Atrás Passou Deora Deora 2 Passou tranquilo A roda Ali já era Também depois Achei que não tinha dado Dano Mas tinha só um Para-choque Mas também foi Daquele jeito Mas é isso aí Galera O último veículo É o DT3000 Então já deixe seu like Se inscreva Compartilhe Ative o sininho O link do discord Tá na descrição É isso aí Vamos ligar até o ESC Aqui Vamos lá Olha a velocidade Dessa picape Nossa Aqui não vai dar certo É muita velocidade Olha Mas vamos lá Né galera Vamos torcer Para ir certinho Opa Opa Não Estourou Até um pneu Ali já Calma Se desvirar Se desvirar Calma Opa Mais um pouquinho Só desvira Só desvira Que dá para andar ainda Inacreditável Está dando para dirigir ainda Olha o jeito Que o eixo Está lá na frente Achei que não ia dar certo ainda Olha isso galera É não dá para acelerar Muito não Porque ela vai jogar Para o lado Ali e não vai passar Olha o jeito Que o eixo está ali Olha a parte Está tudo para dentro Olha a roda Olha lá Olha Passou galera Olha o jeito Que a roda está ali Olha Passou É galera Os quatro últimos Ali Até foi para o outro lado Agora Os quatro últimos Conseguiram passar Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Beleza Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui Até o próximo vídeo